Ô Barão, e essa aqui, avião de, por falar em aviões, avião de pequeno porte cai num parque de trailers residenciais, aconteceu na Flórida. É, foi ontem à noite, Megali e ainda autoridades estão no local, foi algo grave, porque é um avião de pequeno porte, o piloto chegou a relatar para a torre de controle um problema no motor, ele não conseguiu levar até o aeroporto próximo e acabou caindo nesse trailer na cidade de Clearwater, que é uma cidade belíssima ali, beira-mar, litorânea, que fica perto de Miami. E a informação é que ele acabou atingindo esses trailers, são trailers residenciais, pessoas vivem nesse parque ali, quatro pegaram fogo, quatro trailers pegaram fogo, e a informação é que várias pessoas morreram. Esse número preciso ainda não foi divulgado pelas autoridades da Flórida, os trabalhos foram realizados durante a madrugada para conseguir tentar localizar sobreviventes, controlar chamas, mas foi algo muito grave. Agora, durante a manhã, as autoridades vão dar detalhes, informações, principalmente sobre o número de mortos. A gente não sabe se só tinha o piloto na aeronave, se tinha mais gente dentro do avião, quantas pessoas morreram, não sei se é que alguém morreu em solo também, depois da batida, da explosão, né, ali nesse parque de trailers, mas é algo grave que aconteceu ontem à noite na cidade turística de Clearwater, e a gente, claro, vai trazer mais informações ao longo da programação da Band News FM. Perguntem ao barão se ele está conseguindo manter a sanidade mesmo morando nos Estados Unidos, não deve ser fácil mesmo. Agora, o americano tem fama de burro, ignorante, não é não, o americano entende muito da cultura dele, conhece lá os artistas, conhece a história dele de cor e salteado, mas não dá muita pelota para a história geral. Para esse restinho de mundo, né? Então não é burro, não, nem ignorante, mas é maluco. Deixa eu só falar aqui rapidinho, Vegani, eu estou sofrendo isso com os meus filhos na escola, né, porque eles estão em escolas públicas aqui, e eles não têm especificamente história além dos Estados Unidos, sabem tudo sobre a história americana, mas o resto do mundo realmente é o que fica para trás, assim, geografia, o pessoal não tem a menor ideia porque não é ensinado na escola, simplesmente assim. É, aí o destino manifesto, a excepcionalidade, enfim, as origens remontam lá aos Founding Fathers. Barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã com o Band News Station. Até, Barão! Até mais tarde, pessoal, valeu!